Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse vaso com caixa de leite e filtros de café. Eu vou fazer o grande, o médio e o pequeno. Esse aqui é o médio, esse aqui é o pequeno. Aí eu vou ensinar vocês a fazer esse aqui, o grande. Já tá cortado e eu vou disponibilizar os moldes pra vocês no blog. Eu vou deixar o link do blog aqui na descrição do vídeo. E isso aqui, ó, eu comprei essa caneta marrom, quando eu termino de colar o filtro, eu gosto de contornar aqui e fazer o acabamento, como tá aqui, ó. Só que eu gosto de usar uma caneta marrom, é mais ou menos o mesmo tom, assim, do filtro de café. Aí eu comprei essa caneta marrom e contornei aqui, ficou lindo, ficou marronzinho. Aí secou e ficou assim, ó, vermelho. Ó louco. Aí eu tive que passar, isso aqui também tava do mesmo jeito, até pra mostrar algumas partes aqui. Aí eu passei essa permanente aqui preta por cima, pra poder cobrir. O preto fica melhor do que esse assim, né? Esse aqui é permanente pra tecido, caneta pra tecido. Aí eu vou mostrar pra vocês como montar o vaso e colar o filtro de café, fazer o acabamento, né? Aí vamos precisar também de tinta PVA branca, pra poder pintar primeiro, pra depois colar o filtro. Tinta PVA branca, pincel, cola branca. Eu uso essa cola aqui. Tem várias pessoas que já me perguntou nos vídeos qual cola que eu uso. Eu uso isso aqui da Cascola. Cascores, Cascola. E ela é boa porque ela é grossa. Aí eu vou, eu diluo ela na água. Eu boto, a mesma medida que eu boto de água, eu boto de cola. E vamos usar também fita crepe. E filtros de café. Já tem aqui alguns. Tá cortado. Tem vídeo meu já explicando como montar, só que eu vou fazer esse completo. Vai ficar um pouquinho longo o vídeo, mas eu prefiro fazer completo porque às vezes as pessoas reclamam. Ah, mas eu não sei como é que monta e tal. Aí eu tenho que explicar. E o vídeo que eu fiz montando também tem gente que tá reclamando, falando que não conseguiu entender e tal. Aí eu vou montar esse e fazer completo o vídeo. A montagem e o acabamento. Bom, eu já tenho aqui os meus quatro já cortados. Aí eu vou agora só montar. Você vai juntar assim uma parte com a outra. E vai só colocando a fita. Alinhar bem uma com a outra pra não ficar diferente, não ficar torto. Ó, botei tudo de um lado. Ó, gente, essa parte aqui não coloca que é o fundo, tá? Isso aqui, ó. Onde tá a dobrinha. Tem a dobra aqui. Ó. Aí eu coloco da dobrinha pra cima. Isso aqui é sempre o fundo. E essa parte grossinha aqui, que é a parte onde a gente abre a caixa, sempre a ponta de cima, que ela é mais durinha. Feito isso, ó. Aí você vai pegar a outra parte aqui. Encaixar aqui dentro, assim. Ó. Encaixar aqui e fazer a mesma coisa. Puxa aqui. Puxa aqui. Pra cima. Pronto, aqui agora é só Puxo assim Coloquei as três partes Agora a mesma coisa, pega a outra parte, encaixa aqui e faz a mesma coisa Pronto, feito isso, agora é só puxar aqui Aí tá as quatro partes Agora pra montar essa última parte, você pode dar uma dobrada assim, ó Vendo aqui Não muito pra não ficar marcada Não marcar muito Dá uma dobrada assim e junta aqui As partezinhas assim que sobra, pode dobrar Aí tá amassada Agora se eu colocar a mão aqui dentro Vou colocar a mão assim Gente, olha No fundo Tem gente que tá me perguntando Como que eu faço com fundo O que que eu coloco no fundo Eu não coloco nada no fundo É porque quando eu corto o molde Eu já deixo a última parte como o fundo Nos moldes que eu coloquei lá no blog Eu até escrevi embaixo assim Fundo, essa parte fundo Você não vai colocar fita Essa parte vai dobrar assim Como eu expliquei nos outros que eu fiz Vai dobrar E passar a fita Depois que colocar a fita aqui todo Essa aqui tá nas partes que tá passando Quando tiver passando assim no finalzinho Já pode cortar essas partes Eu sempre corto Essas pontinhas assim que tá passando aqui Feito isso aqui Faz assim Passou fita Se vê que aqui ficou um buraquinho E eu faço acabamento só com a fita mesmo Se não Se vê que não tá legal Corta um quadradinho Assim da caixa Com a caixa mesmo também Corta um quadradinho aqui certinho E cola com cola branca mesmo E deixa secar Vai ficar bem certinho o fundo Bom, eu vou cortar aqui Porque tá um pouco grande Aqui eu faço assim Agora com a própria fita Tiro um pedaço Faz assim Juntou Eu boto uma vez Aqui na parte de baixo Não precisa colocar não Faz assim Tiro um pedaço Tiro um pedaço Tiro um pedaço Tiro um pedaço Agora com a tinta e o pincel Vamos passar aqui Pra cobrir esse rótulo aqui Eu passo a tinta PVA antes Porque se eu colocar o filtro diretamente aqui Ele vai ficar mostrando Depois que secar Essa parte vermelha aqui, por exemplo Vai ficar mostrando Pra aparecer através do filtro Aí já secou Primeiro a mão que eu dei de tinta Agora eu vou dar a segunda Aí gente, já tá seco Vou recortar essas beiradinhas Que ficou sobrando da Da fita Aqui tem um pouco de água Bem pouquinho Aí a mesma quantidade de água aqui Eu vou medir mais ou menos E colocar a mesma de cola Uma medida de água Pra uma de cola Se vocês verem que tá muito ralinho Que é mais grossa Pode colocar um pouquinho mais de cola Agora coloca cola Bastante cola E coloca Vai colocando aqui Gente, parou de filmar E eu não tinha visto Bom, aí como Da mesma forma que eu coloquei Esses aqui Você vai fazer isso com o vaso Com todo o vaso Vou contornar ele todo Tô colocando Essa coisa Eu tô colocando Essas partes mais escuras aqui Pra poder cobrir A parte do rótulo Nas partes que tem A fita é melhor Pra cobrir A parte do rótulo Gente, esses filtros Ele Depois de usado Você pode lavar ele Colocar pra secar Ele vai ficar assim, ó Se lavar e colocar pra secar Vai ficar assim, limpinho Ou você pode colocar ele Pra secar com pó de café ainda Aí depois de seco Você só tira o pó Esse aqui não tá muito legal Vou colocar aqui Aí depois de seco É só tirar o pó Com o pincel Limpa bem Tira todo o excesso do pó E... Porque senão ele morre Ele dá fungo Aí, gente Já colei O filtro Em todo o vaso Agora eu vou esperar Secar Pra poder fazer O acabamento Aqui da bordazinha Aqui, ó Só que eu gosto De esperar secar primeiro Ele tá bem mole ainda E... Aí eu volto Pra mostrar o acabamento Também do... Isso aqui Com a canetinha Que eu contorno Assim, essas beiradinhas E vou invernizar também Eu esqueci de falar Pra vocês no início Mas eu vou invernizar Pronto, gente Já tá seco É... Agora são Nove horas da manhã Ontem eu deixei Eu pintei Eu coloquei isso aqui Era quatro horas da tarde Eu não mexi mais Também eu não olhei De noite Se já tinha secado Não Aí hoje são nove horas da manhã Já tá bem sequinho Aí agora eu vou fazer o acabamento Com... Essas bordinhas aqui, ó Que é... Essa borda aqui do filtro Essa dobrinha aqui Dobre não Essa... Tipo a emenda Aí já tem alguns cortados aqui Só pra fazer o acabamento na... Nas bordazinhas do vaso Só passa cola normal Da mesma forma que eu colhei os filtros Ó, eu boto tanto por dentro Como por fora, tá? Pronto Colei tudo aqui por dentro Agora vamos fazer o mesmo processo aqui do lado de fora Pronto Feito isso aqui O acabamento Enquanto ele seca Pode... Vou contornar aqui, ó Já pode ir contornando com a canetinha Música... 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 Gente, como que ficou o resultado do... Dos vasos Pronto É... Eu envernizei Só que eu passei Aquele verniz comum que as pessoas usam pra envernizar madeira, porta, essas coisas assim Que eu não tenho pra artesanato Aí eu usei ali mesmo E amarrei esse cinzalzinho aqui Vocês podem colocar essas florzinhas aqui também, olha Esse aqui é o que faço também com caixa de leite Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição desse vídeo Pra vocês darem uma olhada de como fazer E... É isso Espero que vocês tenham gostado do resultado Se você gostou, dá um joinha no meu vídeo Se você está assistindo o meu vídeo pela primeira vez Se inscreve no canal pra receber mais dicas de artesanato Beijos Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau